Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania. E hoje nós vamos falar sobre um espaço aqui em Porto Alegre, um espaço muito importante que há duas décadas vem realizando um trabalho referência, referência na América Latina, pois o Instituto do Câncer Infantil é o assunto do programa desta terça-feira, porque os índices de cura no Instituto do Câncer Infantil chegam com 80% e quase 2 mil crianças já foram atendidas. Nós estamos recebendo o presidente do Instituto do Câncer Infantil, Algemir Brunetto, que está aqui agora já lidando com o computador, acessando dados, os nossos dados aqui sobre quem... Sabe, o senhor coloca o computador aqui do lado, doutor Brunetto? Para acessar melhores dados, depois a gente mostra para as pessoas. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, a internet é maravilhosa, porque nos permite acesso à informação e atualização rápida. Claro, e é por isso mesmo, que se você que está aí nos assistindo, você quer participar aqui do nosso bate-papo, você participa, faça suas perguntas através da nossa página no facebook.com.br cidadania.tv ou então participe enviando a sua pergunta, fale com a produção, através do 3230 1530. Como é que vai, como é que anda o Instituto do Câncer Infantil? O Instituto do Câncer Infantil é um... é um sentimento muito forte, né? É uma coisa boa que passa dentro de todos nós, né? Esse universo de pessoas que colaboram com a causa. A gente tem uma história de 20 anos, né? E ao longo desses 20 anos, a comunidade foi absurdamente solidária com o nosso desafio de criar um centro de excelência para as crianças e adolescentes com câncer do estado. Então, nós temos uma parceria maravilhosa com o Hospital de Clínicas, onde os pacientes são atendidos. Ao longo desses 20 anos, foram em torno de 2 mil crianças e adolescentes. E adolescentes. Mais de 70% concluíram com sucesso o tratamento e a gente tem a lembrança de uma coisa bonita que aconteceu para 70% dela, ou seja, para a maioria, né? Eu digo bonita porque, embora tenha todo o contexto da dificuldade em enfrentar a doença, né? Isso é feito com muita coragem pelos pacientes, né? Com muito apoio da instituição, com muito carinho dos voluntários, com muito profissionalismo da equipe. E a gente avançou muito. E a cada ano avança mais nos índices de cura. Isso é um desafio bonito. Nós temos que chegar ao 100%, né? Talvez leve um tempo mais. Esse é o nosso desejo. E nisso? Vocês têm investido muito? Você tem investido muito hoje em tecnologia, em quadro técnico? Eu estou passando aqui algumas das imagens, né? Ah, das imagens. A gente, daqui a pouco eu mostro. Daqui a pouco eu... Com o resumo dos projetos. Mas é assim, o câncer... Você vai falando agora aqui que eu vou colocando aqui. O câncer infantil tem essa característica importante de ser curável na maioria dos pacientes, mas exige alta tecnologia. Eu não sei se o Paulo tem condições de mostrar aqui, Paulo. Eu vou tentar passar em slides aqui. O senhor vai falando. Hoje que os pacientes tenham, número um, um atendimento com todos os recursos tecnológicos. Isso tem que ser feito em centros especializados. Já estamos no ar. Bom, aí aparecem as imagens da nossa unidade de internação lá no Hospital de Clínicas. Posto de enfermagem, posto de pedagógico. A estrada de Tijolinhos, que representa a contribuição da sociedade, das empresas, para a construção do centro hospitalar. Nós temos uma imagem interna, uma enfermeira recebendo carinhosamente os pacientes e atendendo. E nós temos também uma área de recriação, que nós desenvolvemos, além dessa área importante de recriação com as crianças, um trabalho de apoio pedagógico. Quantas crianças, em média, ficam internadas? Nós temos 26 leitos na unidade, sendo que três são de transplante de medula ólea. Deixa eu só tentando ir mudando aqui a página. Esse apoio pedagógico que eu estava falando, as crianças, enquanto no hospital, vão desenvolvendo as suas atividades com o apoio de professores. E isso é integrado, o trabalho é feito integrado com a própria escola. Então, os nossos pacientes não perdem o ano escolar. E isso é um esforço importante da equipe de professores do apoio pedagógico. Então, eu estava falando sobre o tratamento. Aqui aparecem imagens do... Agora aqui apareceu a casa de apoio. A nossa casa de apoio, onde se recebe as famílias, principalmente do interior do estado, no próprio campus do hospital também, é uma obra construída com o apoio da comunidade. E voltando ao tema do tratamento, nós estávamos conversando... Está ali, os laboratórios de biologia molecular, laboratórios de pesquisa. Exatamente, no sentido de a gente entender como é a doença, nos seus mecanismos. Os profissionais que atuam no Instituto do Câncer Infantil são profissionais do hospital de clínicas, vinculados ao hospital de clínicas, com apoios do Instituto do Câncer Infantil, tanto na parte assistencial quanto na área de apoio social. Existe uma preocupação com todos os aspectos sociais das famílias, porque é importante que eles tenham acesso à alta tecnologia e ao tratamento eficiente moderno, mas também existem questões das dificuldades de muitas famílias com relação ao transporte, com relação ao acesso à unidade. Então, existe uma rede em todo o Rio Grande de cônsules que nos ajudam, que os pacientes não... Ah, que bonito o leãozinho. Essa é uma foto bonita. É linda, que o leãozinho... É o leão da coragem. É uma foto de mosaico que foi feita por um ex-paciente, que hoje é voluntário do Instituto do Câncer Infantil, com fotos das 1.400 crianças que concluíram o tratamento com sucesso. Então, ele fez essa figura bonita que traz para todos nós muita emoção, porque tem um significado especial daquilo que a gente faz. Quando foi escolhido o Mágico de Oz, a figura do Mágico de Oz, o personagem, o leão da coragem? Foi desde o começo, já? Quando nós começamos, há 20 anos, nós queríamos um símbolo, nos reunimos, conversamos. Muita gente queria o Saci Pererê, teve várias sugestões. E aí nós chegamos no Mágico de Oz, porque a história do Mágico de Oz, que é muito bonita, a Dorothy, que se perdeu, ela tinha que encontrar o caminho de volta para casa. E isso foi uma associação fácil de fazer, que a criança precisa trilhar um caminho para chegar, para conquistar a saúde de volta. E a Dorothy encontrou o leão, que buscava coragem. Então, o leão também é o nosso símbolo, porque representa a coragem que os pacientes, as famílias precisam. Porque o acolhimento é dado a toda a família, não somente as crianças, os pais acabam recebendo muito acolhimento ali. Existe toda uma estrutura, não só na casa de apoio, mas de cestas básicas, de medicações que são necessárias de uso oral quando eles não estão internados. Então, existe todo um apoio no sentido de que não falte nada no contexto do conjunto, que não é só assistência enquanto está no hospital. Nós estamos agora com os recursos, inclusive, do MEC Dia Feliz, que foi sábado, que foi maravilhoso. Nós estamos, em breve, começando a construção da nova sede do Centro de Apoio. Que foi aquela imagem que se mostrou, que funciona ali junto? Não, essa é uma imagem que não foi mostrada ainda. Mas, nessa área, nós vamos ter um apoio que vai ser ampliado, do que já existe hoje, com atendimento às questões da família, com um programa forte de reabilitação, pós-térmio de tratamento. Que importante, importantíssima a participação, a família toda junta ali nesse momento. Muito importante. Por isso, a casa de apoio, que nós mostramos de imagem. Então, enquanto os pacientes estão internados, existe um espaço onde os pais podem ficar. E a presença no hospital do pai, da mãe, dos familiares, é fundamental nesse processo de recuperação. Porque tem a questão física, mas tem também a questão emocional. Então, tem uma estrutura de equipe multidisciplinar, com apoio no sentido de que o paciente... Nossa visão é que o nosso paciente tem que durar 90 anos. E ele tem enfrentamento da doença durante um período... E coragem não lhes falta, né? De um a dois anos. Coragem ele tem, é só descobrir dentro de si, né? Voltando à figura do leão. E o importante para a família é sentir o apoio da equipe, os profissionais. E é um projeto, é um processo de apoio que envolve várias áreas. A pesquisa, que nós mencionamos brevemente, no sentido de descobrir novos tratamentos para os casos mais difíceis. Mas eu ainda quero falar mais com o senhor. Também. Tem questões ainda mais, doutor Brunetto. Só vou lhe pedir licença e pedir até para acompanhar, porque agora é o momento do nosso serviço aos cidadãos. A Mariana Baile já está aqui com a gente. E ela que vem dicas hoje, também são dicas de saúde, Mariana. Também na área da saúde, exatamente, Helena. Hoje eu vou falar sobre transplantes. Amanhã vai acontecer, durante todo o dia, no Hospital Santa Cruz, em Santa Cruz do Sul, o simpósio de doação e captação de órgãos. E esse simpósio vai discutir diversas questões sobre doação de órgãos no Brasil e também no mundo. Questões sobre a cirurgia de doação de órgãos, o acondicionamento dos órgãos. Também questões éticas envolvendo essa questão de transplantes. E vão ser apresentados casos de sucessos, monografias de conclusão de cursos de alunos que já vêm estudando essa questão. E uma pesquisa realizada na Unisc, que é a Universidade de Santa Cruz do Sul, indica que entre os potenciais doadores, as pessoas que podem doar, que sofreram morte encefálica e podem doar órgãos, menos de 50%, menos da metade das pessoas, acaba realizando a doação. E isso acontece, e ainda considerado muito baixo, isso acontece muito em função da falta de informação e de entendimento das famílias e até mesmo do diálogo entre paciente e familiares. Porque no momento em que acontece uma situação difícil, a psicóloga Aline Rosa, que trabalha lá, psicóloga clínica, e trabalha junto com a equipe do hospital, ela explica que é importante que tenha acontecido um diálogo entre a família e o paciente anteriormente a esse quadro da doença, o quadro crítico, para que a família já saiba que a pessoa quer ser um doador. Porque, às vezes, a gente só pensa na questão do transplante quando a pessoa já está numa UTI, numa cama no hospital, e isso é bem complicado. É importante que a gente informe sempre a nossa vontade de ser um doador de órgão em momento descontraído da vida, em situação anterior a essa. E a equipe do hospital salienta a importância de um acolhimento às famílias no momento em que há essa situação crítica. Então, eles têm uma equipe, um acolhimento com psicólogos, pessoas de diversas áreas que conversam com a família, esclarecem sobre como é feita a doação de órgãos, tiram dúvidas, enfim. E a pessoa, a família, tem o livre-arbítrio para aceitar ou não a doação e respeitar a vontade realmente do paciente. Mas, então, a Aline Rosa salienta a importância realmente da educação, da informação. E eles têm diversos projetos que eles querem ampliar essa questão da informação sobre doação de órgãos, levar essa informação para as escolas, para a universidade, para a comunidade em geral. Porque a informação, desde cedo, é o que vai trazer maiores resultados lá na frente, onde mais pessoas vão ser doadoras de órgãos e informar a todos essa sua vontade. Helena, acho importante todo mundo conversar sobre isso. Bacana que outras, não somente, a gente sempre fala aqui, na capital, do banco de doadores que funciona, mas bacana que esteja... Já no interior do estado, esse movimento para ampliar o número de... Que seja por todo o interior do estado, para que se possa fazer realmente. Ampliar o número de transplantes. Então, por hoje era isso. Eu volto amanhã com mais informações. Obrigada, Mariana. Até amanhã. Até. E agora a gente faz um rápido intervalo e já voltamos. Hoje nós estamos falando sobre o trabalho realizado pelo Instituto do Câncer Infantil e conversando com o presidente do Instituto do Câncer, o doutor Algemiro Brunetto. Falávamos agora, o doutor Brunetto até estava falando, as crianças, os jovens que são atendidos neste espaço, lá junto ao Hospital de Clínicas, eles são encaminhados por quais hospitais? É pela rede toda? Como é que chega? De todas as formas, de todas as formas. Dado o diagnóstico, pode... Existe hoje uma preocupação com o diagnóstico precoce e até nesse sentido nós estamos desenvolvendo um projeto de parceria com a Secretaria Municipal e Estadual da Saúde para o diagnóstico o mais precoce possível, já que esse é um fator importante na chance de cura. Isso envolve treinamento de médicos, enfermeiros e agentes de saúde para que se identifique casos e que sejam encaminhados. Então, nós recebemos, através do sistema de gestão, através dos postos de saúde, os pediatras e de toda a rede em caminho e chegam, então, aos centros que atendem pacientes que é o Hospital de Clínicas, apoiado pelo Instituto do Câncer Infantil. Existe uma lista de espera, doutor? Não, nós conseguimos através... Ou se encaminha para outros hospitais também? Através desse esforço da comunidade, nós construímos um centro que atende, tem capacidade instalada para atender todos os casos de câncer do Estado. Obviamente que isso é feito em conjunto com outros hospitais. Nós, hoje, não temos um dia de atraso. Então, se o paciente tem suspeita, ele marca a consulta no dia. E isso tem um elogio a fazer o gestor municipal... Esse tratamento ambulatorial, que também é um outro... Para consultas e identificação de um caso com suspeita. Ou encaminhando casos já com diagnóstico que vem da rede, diretamente para o setor de internação. Também seguindo o sistema do SUS, que a maioria dos pacientes são SUS, mas tem também pacientes com outro tipo de proteção de operadoras de saúde. Mas a nós não faz diferença. O paciente que chega é prioridade. Para leito hospitalar, nós temos também uma organização nesse processo de internação e de relação com o gestor, que nos permite não ter tempo de espera. Por isso, o senhor falava antes do centro até de acolhimento às famílias. Muitas crianças, jovens, vêm do interior. Como as famílias ficam aqui? Como é que é feito esse trabalho? Essa é uma questão que mudou muito. Eu lembro quando tudo começou há 20 anos, nós tínhamos apenas três leitos no ambulatório de pediatria e não dava conta de internar os pacientes. Às vezes, os familiares vinham, eu saía do hospital sete, oito horas da noite e encontrava pais no estacionamento, dentro do carro, esperando, às vezes, por um, dois, três, quatro dias um leito. Então, agora, com a unidade ampliada, com esse nosso desejo de ampliar a relação com outros hospitais, para que a gente possa atender o Instituto Câncer Infantil, possa também desenvolver esse projeto com outras unidades hospitalares, é uma situação diferente. Então, nós temos evoluído no sentido que o paciente não tem, já tem um diagnóstico que mexe muito com a família. Quem tem filho sabe o valor de um filho, se preocupa com... Sim, com um filho doente, né? Com uma febre simples. Imagina uma família com um diagnóstico de uma doença com esse significado. Que assusta, o nome ainda assusta, né? Assusta, mas eu acho que as pessoas enfrentam com mais coragem hoje, né? Tem as chances de cura reais, então, isso tudo dá força. E a realidade é outra. Nós começamos num tempo, há 20 anos, em que muitos pais achavam que nem tinham o que fazer, né? Então, esse trabalho de conscientização da comunidade, das pessoas, especialmente para o diagnóstico precoce, eu acho que é importantíssimo no sentido, e a gente dá para cada criança e para cada família a melhor chance. Tá certo. Doutor Bruneto, eu agradeço muito a sua presença. Nós vamos encerrar um pouquinho antes. E o senhor vai entender também por quê. Nós vamos encerrar um pouquinho antes hoje o programa, e nós mudamos um pouquinho, invertemos um pouquinho a lógica do programa, nós vamos encerrar com um clipe que foi gravado por artistas gaúchos, que foi gravado este ano, né? Por artistas, por bandas gaúchas, com as crianças do Instituto do Câncer Infantil. Cantando junto, fazendo a festa junto, foi um momento mágico de integração entre os pacientes e os artistas e os voluntários. E até para a gente apreciar um pouquinho o trabalho, curtir um pouquinho, até, de certa forma, ajudar, porque vocês também recebem ajuda. Ali tem, a gente acompanhou há pouco as imagens, sabe onde funciona. Então, nós encerramos o Cidadania de hoje com as imagens desses artistas, destas bandas, nesse clipe que foi gravado ainda este ano. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite. Palavras que foram dadas com o tom de amanhecer Leva a vida a todo esse amor contigo Se o destino quis então deixar a fruta no pé amadurecer O tempo passa e cada dia reacende a nossa história Leva a vida a todo o barco Você sabe o jeito que ainda me acho Deixou de lado toda a incerteza e sigo o coração Eu acredito no amor Em busca da fé eu vou Em busca da fé eu vou Eu acredito no amor Em busca da fé eu vou Em busca da fé eu vou Quantas palavras tenho guardadas ainda pra dizer Sei que vou abrir a porta o sol vai entrar contigo Pois o amor é como luz na primavera faz tudo florescer Renovando toda a vida colorindo o mundo agora Vida leva a vida a todo o barco Vida leva ainda a todo o barco E no tropeço eu acerto o passo Sigo sempre a voz que vem do coração Eu acredito no amor Em busca da fé eu vou Em busca da fé eu vou Eu acredito no amor Em busca da fé eu vou Em busca da fé eu vou Sobrevivendo em meio a rajadas tempestivas E por mais difícil que seja a nossa realidade Devemos ter a coragem do rei leão para continuar avançando Eu sou guerreiro Eu sou guerreiro Não desisto Eu resisto Eu sou forte E com sorriso no rosto Mostro pro mundo inteiro Que eu acredito no amor Em busca da fé eu vou Eu acredito no amor O amor é maior que tudo Do que todos até a dor Se vai quando olhar é natural